Vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Cada tarde morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar O crepúsculo se espalha por toda a lorna serrana, lá no centro da savana, sai para cá, são jaguá O nada do calamar, espana a água salgada e nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Cada tarde morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Com uma imensa rapidez, o vento sacode a flora e toda a tarde a essa hora pode se observar O camponeio descansado, cansaço da lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar O dia se despedindo, o silêncio da flora e o cantezinho, procura a samba, vem a jogada Na gel da água, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar A cidade de Campino, poeta e hospitaleira, nessa praça brasileira, mostra a arte popular O jeito em todo lugar, na esquina, na calçada, nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar O povo já se prepara para a tarefa humana, enquanto a floresta, morre o dia, vai o sol, vem a jogada O povo já se prepara para a tarefa humana, enquanto a floresta, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar O sussurro da enchente, aumentando a correnteza, nessa hora, a camponesa, tá preparando o jantar Para mais tarde, gritada, o marido está botado, vem nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar A anaconda, procura no banco, pra ser o seu dedo e quem é a nova terra, procura mesmo levar O seu currículo, escola, pra botar em outra estrada, nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Faz horas da tardezinha, no sentimento de artista, no cantador, rependista, começa a se preparar E sua viola afinar pra outra noite pesada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar A época fria, aparece em julho, depois de junho, o guri, mergando o punho, como é o emibá A fruta, caindo por mar, madura e adocicada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar Os lutadores da vida, andam em busca de tesouro e quem tá atrás do namoro, vai pra praça ou vai provar Que é melhor pra namorar, quando a noite está gelada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar A avalanche distingue, dá forma de gata-puta e o horizonte oculta, a claridade solar Que no céu vai chamutar, pra voltar de madrugada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada nessa lua, prateada, clareando a beira-mar A partir desse que mesmo, que na verdade, essa hora, é que o sol já vai embora E precisa se sepultar, pra amanhã acordar no final da alvorada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Se recorda, passarada, pra guiar tudo e no dia, rola pedra no caminho, quando bora, vem a jogada Sem ninguém, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jogada, em nossa lua, prateada, clareando a beira-mar Valeu, valeu o aplauso, mais aplauso, minha gente